Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba os riscos de transportar combustível em garrafas PET. O programa da UFPA trabalha com a inclusão digital dos idosos. Uma reportagem especial sobre o dia dos avós. A tradicional procissão de São Cristóvão faz homenagem ao padroeiro dos motoristas. Conheça a história desta devoção. E o nosso bate-papo musical de hoje é com o mestre Curica. Hoje é sexta-feira, 25 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias desta sexta-feira falando de segurança. Quando acontece um imprevisto e o carro fica sem combustível, a principal alternativa é comprar o produto no posto mais próximo e transportá-lo em recipientes avulsos ou até em garrafas PET. Mas para garantir a segurança, é necessário tomar alguns cuidados essenciais. Flávio sempre abastece o veículo para evitar transtornos nas ruas de Belém e também não ficar à mercê da violência. O carro ficar parado no meio da rua às vezes, acho meio perigoso. Fora a questão da segurança, que a gente não tem no nosso estado, na nossa cidade. E aí você ficar parado no meio da rua assim, né? Este professor também procura manter o veículo abastecido. Eu sempre encho o tanque do meu carro para não cair nessa situação, porque é o risco, inclusive, dependendo de onde você esteja circulando a cidade. Se você vai, por exemplo, numa veia com uma mirante barrosa, e você dá um pano de combustível, você pode provocar um acidente. Algumas pessoas procuram não facilitar, mas há situações em que é necessário transportar combustíveis do posto de gasolina até o veículo. Quando o cliente, às vezes, está num prego de gasolina, ou ele tem alguma coisa que ele precise, um motor de polpa, ou até mesmo o carrinho do filho, a gasolina, alguma coisa nesse sentido. O transporte de combustíveis em recipientes não adequados, como garrafas PET, já entrou em muitas discussões e se transformou em uma resolução da Agência Nacional de Petróleo. A Agência Nacional de Petróleo, em fevereiro deste ano, lançou a norma número 41, onde proíbe a venda em garrafas PET, em sacos plásticos, e permite apenas que sejam vendidas em embalagens certificadas pelo Inmetro. Essa resolução da Agência Nacional de Petróleo está suspensa, porque com a nova determinação, começaram a surgir alguns problemas para quem precisa transportar esse combustível, como agricultores e, no caso específico da nossa região, os ribeirinhos. E a ANP se sensibilizou junto a um trabalho que nós fizemos da Fé Combustíveis junto à ANP e ela prorrogou por mais 90 dias para estudar novos casos. Por enquanto, já expirou esses 90 dias agora no dia 5 de julho e ela novamente deu uma prorrogada e vai fazer uma audiência pública para conseguir novamente delimitar exatamente todo o público que precisa e de que forma isso será feito. O veículo parado nas vias sem combustível acarreta a multa e o transporte não adequado do líquido pode causar explosão. O que acontece é que, às vezes, a pessoa transporta num saco plástico, numa garrafa PET. Esses, sim, eles dão riscos. Risco de explosão, risco de vazamento. Se você deixa isso no porta-mala do carro com o calor, ele pode estourar a tampinha, estourando a tampinha vaza e aí, dali para uma explosão, é um pulo, é muito fácil. Alguns estabelecimentos vendem recipientes que são certificados pelo Inmetro e podem ser utilizados. De acordo com a ANP, é possível usar esse recipiente plástico se a quantidade de combustível for até 50 litros. Não compre em embalagem PET e nem em sacos plásticos. Procure uma embalagem com tampa fechadinha, preferencialmente as embalagens já certificadas pelo Inmetro, que elas já são encontradas em alguns postos e em algumas lojas. O Pará lidera o ranking dos estados com maior índice de exportação de minérios. A cidade de Parauapebas foi a que mais se destacou. O município de Parauapebas, no sudoeste do estado, fechou o semestre deste ano, liderando o ranking das cidades brasileiras que mais exportaram minérios em 2014. O principal produto exportado pelo município foi ferro, seguido de manganês. Ao todo, o Pará exportou no primeiro semestre mais de 7 bilhões de dólares. Esse montante é 5% maior do que o saldo computado no mesmo período do ano passado. E agora vamos falar de economia. Segundo o Diese, Pará, o preço do caranguejo, tipo médio, sofreu aumento na capital paraense. Os dados baseados em pesquisas semanais mostram que o produto encerrou o primeiro semestre com alta de mais de 10%. No mesmo período, a inflação não ultrapassou 3,80%. O alto preço também se estende a bares e restaurantes que comercializam o produto. Mas ainda de acordo com o Diese, as primeiras semanas de julho apresentaram tendência de queda do preço do caranguejo. Um programa da Universidade Federal do Pará trabalha a inclusão de pessoas idosas na era digital. A ação realiza cursos que ensinam conhecimentos básicos e avançados de informática. Um cuidado que começa na orientação. Duas gerações diferentes aprendendo juntas uma nova experiência. Os monitores são alunos de engenharia mecânica da Universidade Federal do Pará. E os alunos de informática fazem parte da Universidade da Terceira Idade. O objetivo dessa atividade de inclusão digital é fazer com que os idosos se apropriem dessas novas tecnologias. E, logicamente, conhecer o computador, a computação. Então, nós temos uma parceria com o Instituto de Tecnologia, daqui da UFPA, por meio do curso da Faculdade de Engenharia Elétrica e Mecânica, que disponibiliza os seus alunos para estar orientando esses idosos. Aqui, há alunos de monitores, mas o aprendizado é uma troca. De um lado, o conhecimento sobre a jovem computação. De outro, a importante experiência de vida. Assim como eles estão aprendendo, a gente também está aprendendo com eles. Porque isso aqui é uma experiência de vida, né? Então, a gente está tratando de coisas que eu acho que a maioria de nós nunca viveu, né? Tentar ensinar alguma coisa, ainda mais para idosos, assim, é realmente bastante interessante. Então, a gente acaba, com certeza, aprendendo algumas experiências novas. Neste semestre, eles aprenderam o básico da informática. Um passo simples, mas de grande importância. Já aprendi a ligar, a abrir pasta. Nós estamos agora, e está aprendendo, a gente coloca auxiliares, né? No caso, pendrive. Seu José comprou um computador. E com o curso de informática, agora, ele pode usá-lo tranquilamente. Mas na parte de computação, Tudo quanto é coisa básica daqui, a gente aprende aqui. Eu já, por exemplo, já tenho computador em casa, tenho notebook e tal. Mas já aprendi muita coisa nova aqui, que isso é muito importante para a gente. O curso tem um significado para cada aluno. Para a Edna, é mais que inclusão digital. Aposentada há sete anos, o curso deu ânimo novo à sua vida. Para mim está sendo importante, porque eu estou me sentindo mais à vontade, mais alegre, com mais disposição, com mais força e mais alegria de viver. Mais animada, com certeza, né? E querendo o segundo semestre continuar já para o avançado. Deus quiser. A Igreja celebra amanhã a festa de São Joaquim e Santana, Paz de Nossa Senhora. O dia dos avós é uma data especial para celebrar o dom da vida dessas pessoas que, com sabedoria, educaram filhos e netos. O aconchego de um lar cheio. Nesta casa moram 14 pessoas. Parece muito, mas eles adoram a casa assim. Esse é o lar de Dona Alessi e Seu Wilson. E com eles somam-se filhos e netos. Os avós estão juntos há muito tempo. E, segundo Seu Wilson, foi amor à primeira vista. Ela ia entre duas meninas. Eu perguntei, vocês vão me apresentar a figura, né? Aí elas pararam um pouquinho e me apresentaram a ela. Peguei na mão dela, lógico, né? Aí de lá seguimos até a Igreja da Conceição, a Cesarela Vim. De lá, nós... Eu perguntei para eles o que era aquilo. Eles fizeram que era uma festividade, só gratuação a Jesus. E que à noite havia arraial. Tudo bem, então veio à noite. Aí quando foi na noite, esse dia nós estávamos lá. Ela e as dois colegas. E aí foi um ano e pouco, nós casamos. Seu Wilson era militar. E é quase sempre desse jeito, com ar sério e firme. Dona Alessia é filha única, uma mulher doce e há alegria em pessoa. A seriedade dele acaba quando começa o sorriso dela. Desse amor, nasceram nove filhos e 22 netos. Alguns moram com os avós. É o caso de Uri, que vê no avô o exemplo de homem. Para mim, os meus avós representam uma referência. Eles são uma referência na minha vida, porque eles me criaram. Vivo com eles desde quando eu nasci. A minha avó ajudou muito minha mãe, assim como o meu avô. Isabela vê os avós somente nas férias. Mesmo assim, é impossível não notar o apego. Dona Alessia garante que ela é a neta mais carinhosa. Tanto afeto é apenas sinal de retribuição. É muito bom. Parece que raramente, só nas férias, eu venho mais passar. E eu gosto muito, muito, muito deles. Para mim, eles são os melhores avós do mundo. Durante a conversa, pergunto a Dona Alessia se essa era a vida que ela imaginava durante a juventude. O sorriso sincero dispensava palavras. Mesmo assim, ela respondeu. É a vida. É a vida que eu queria ter. Eu sou feliz, com a graça de Deus. Nós procuramos, até a gente diz, querer fazer como a gente cria os nossos filhos. Já é mais difícil, porque hoje em dia eles já não estão muito... Nossos filhos até hoje tomam bença. Me dizem para onde vão. Mãe, eu vou para tal parte. Vó, eu vou para tal parte. Meus netos, eles tomam bença. Dessa união, nasceram nove filhos, 22 netos e 12 bisnetos. E a família ainda deve crescer. Mas tudo começou assim, com um casal simples, apaixonado, comprometido e feliz. Eu, com isso, quando casamos, não tinha nada. Depois que ele deixou a base aérea, aí a gente ficou... Mesmo quando eu namorava, porque a gente sempre foi pobre, eu fiz um banco de tábua que só dava para nós dois. Mas eu sou feliz, sim, meus filhos todos, né? Dia 26 de julho, a igreja celebra o Dia dos Avós. E quem melhor que os netos para dar os parabéns? Só obrigado. Obrigado por ser os melhores em tudo, por ter me dado meu pai, por ter criado meu pai e ter feito dele um bom homem, né? Tento me espelhar no meu avô, assim, e também um pouco na minha avó, para levar isso adiante, que eu tenho certeza que eu vou passar isso para os meus filhos. Feliz Dia dos Avós! Amém! E agora vamos falar sobre o serviço militar. Estão abertas até o dia 8 de agosto as inscrições para o processo seletivo de prestação de serviço militar do Exército Brasileiro para profissionais de saúde. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O processo seletivo acontece em três etapas, inscrição pela internet, avaliação curricular e entrevista e também uma inspeção de saúde preliminar. As vagas são para os estados do Pará, Amapá e Maranhão. O contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, mas não ultrapassando o limite de oito anos. O salário é de 5 mil reais. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Salinas, no Nordeste Paraense, recebe de hoje até domingo o projeto Ação Verão, realizado em diversos balneários do estado do Pará para estimular a proteção ambiental. A ação será realizada nas praias do Atalá e do Maçarico e no Lago Coca-Cola. A programação do evento inclui oficinas de educação e jogos ambientais com material reaproveitado e blitz educativa com distribuição de sacolas para depósito de lixo. Romeiros e romeiras peregrinaram por três dias pelas estradas do PDS Esperança em Anapu, na nona edição da Romaria da Floresta. A caminhada já é tradicional e faz memória à missão ambiental e humana da irmã Dorot Steng, que foi assassinada dentro do projeto de desenvolvimento sustentável em fevereiro de 2005. No Salão São Rafael, o povo estava reunido em clima festivo para a nona Romaria da Floresta. Leitura bíblica, canções que lembravam a luta da missionária Dorot Steng em defesa da floresta e da causa dos agricultores e a exibição aos romeiros de um vídeo da oitava Romaria que motivou os militantes para a longa caminhada. Porque assim, a gente, o grupo, criamos o CDA, que é o Comitê de Defesa de Anapu, então o que nós vamos homenagear os másteres e especialmente a Dorot aqui. Então, se criou essa Romaria. Então, para nós, de Anona, é um símbolo de resistência. Muitas pessoas não gostam quando a gente encontrar esse projeto, quando a gente está na estrada durante esses três dias. O tema deste ano, Romeiros e Romeiras caminhando em defesa da vida da terra e da floresta. Marca a continuidade do projeto que começou na Romaria de 2012, de plantar um milhão de árvores ao longo do PDS, já que o desmatamento na floresta de Anapu também cresceu. Está muito bom, tem muitos lotes que já estão sendo reflorestados, pastos que as pessoas estão até arrancando, que viu que ele não tem, mesmo que tenha a cabeça de fazendeiro, mas não tenha nem o gado, que estão arrancando, plantando cacau, plantando árvores de frutifra. A parceria que a gente teve com a escola técnica, agrotécnica de Castanhal, com as laranjas, os limões, as tanjas. Isso foi muito bom, sabe? Muito bom mesmo que a gente viu que até algumas famílias, depois desse projeto, você encontra até frutos já para comer. Bolsas, colchões, um amontoado de pessoas que vieram de longe compartilhar a sua história de luta. Já é pela segunda vez que eu estou aqui, estou gostando muito. É um tipo de trabalho que eu, como católica, eu gosto muito, então é com muita satisfação que eu já vim aqui de novo pela segunda vez. Um túmulo de Dorothy, uma mística que lembrou o trabalho missionário na defesa dos direitos dos pobres e oprimidos. A romaria é uma forma de relembrar a luta de Dorothy. O projeto PDS assistiu hoje mais de 200 famílias e muitas delas já receberam terras e moradias. Do Salão São Rafael, os romeiros saíram encaminhadas embaixo de uma temperatura de mais de 30 graus. São 55 quilômetros de estrada, de chão, que os romeiros percorrem a pé durante três dias. A peregrinação pelas estradas do PDS Esperança reúne romeiros de vários municípios da região transamazônica Ixingu. A caminhada é cansativa, mas celebrativa. São romeiros e romeiras caminhando em defesa da vida, da terra e da floresta. Encerram hoje as inscrições para 120 vagas em cursos técnicos no campus do IFPA de Santarém pelo SISUTEC. As vagas são para candidatos que já concluíram o ensino médio e realizaram o Enem 2013. E ainda em Santarém, iniciam na próxima segunda-feira as inscrições para a oitava edição do Festival de Bandas e Fanfarras, que acontecerá nos dias 8 e 9 de setembro, na Orla de Santarém. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer da cidade, até o dia 22 de agosto. A premiação será feita com instrumentos musicais. Uma ilha encantadora. Mosqueiro atrai cada vez mais veranistas para um momento de lazer e passeio em família. Praias encantadoras. Nas areias, as famílias se dispõem de tal forma que parecem essenciais para compor a paisagem. Não há como não sorrir diante de uma fotografia como essa. Mosqueiro é uma ilha fluvial localizada na costa oriental do rio Pará, em frente à poética Bahia de Guajará. O nome caracteriza o lugar. Mosqueiro é originário da antiga prática do moqueio do peixe pelos índios tupinambás que habitavam a ilha. Mas não são apenas as praias que encantam. Mosqueiro é uma ilha conhecida por um produto regional bem famoso, a tapioquinha, que ganhou ao longo do tempo diversos sabores, recheios exóticos que conquistam cada vez mais os veranistas. Quem vem aqui não resiste. É, nós já tomamos café, agora a gente vai para a praia. Como é que está sendo esse período de férias para você? Tá bom, é só o final de semana, mas é bom. Para as crianças, a ilha é sinônimo de diversão. Brincando, me divertindo, comprando coisa, gastando dinheiro, assim. Para os adultos, significa lazer em família. Ai, vim para cá, para a praça. Esse café da manhã é tradicional. Tradicional, a gente não podia perder. Passar por aqui, bater o cartão, sempre é assim mesmo. E você acompanha ainda nesta edição, a tradicional procissão de São Cristóvão faz homenagem ao padroeiro dos motoristas. Conheça a história desta devoção. E o nosso bate-papo musical de hoje é com o mestre Curica. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de eleições. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o perfil dos quase 25 mil candidatos que disputarão as mais de 1.700 vagas nas eleições de 2014. Segundo os dados do TSE, 45% dos candidatos têm o ensino superior completo. Cerca de 30% têm o ensino médio completo. E 1% sabe ler e escrever. No pleito deste ano, houve um aumento no número de candidatos. Foram mais de 7.400 registros de candidaturas de mulheres, representando quase 30% do total. No pleito de 2010, pouco mais de 5 mil mulheres disputaram vagas nas eleições, representando 22,4% das candidaturas. Em relação à faixa etária, 60% dos candidatos têm entre 40 e 59 anos. Apenas 2% dos registros foram feitos por jovens de até 25 anos, além de três pessoas com mais de 100 anos de idade. O primeiro turno das eleições deste ano irá ocorrer no dia 5 de outubro. O pleito vai eleger presidente da República, senadores, governadores, deputados, federais e estaduais. Nesta manhã, motoristas de táxi, rodoviários e outras pessoas devotas de São Cristóvão homenagearam o santo com um cortejo que saiu da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e seguiu pelas ruas de Belém até a rodovia Augusto Montenegro. A programação iniciou às 8 da manhã com a celebração eucarística na igreja de Nossa Senhora de Fátima presidida pelo paróquio Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata. A figura de São Cristóvão tem um significado muito importante para a história da igreja. A gente tem São Cristóvão como uma pessoa que viveu toda a sua vida o serviço que é próprio daquele que é cristão. A imagem de São Cristóvão carregando o menino Jesus, essa expressão, na verdade, do serviço que ele prestava às pessoas mais pobres, mais necessitadas na sua cidade. E pelo seu empenho, pela sua fidelidade a Cristo, ele foi também, segundo a história, ele foi martirizado. Por isso, a festa dele é muito próxima da festa de São Tiago, que é a festa litúrgica de hoje. A procissão seguiu por várias ruas de Belém. O destino final foi o Seste Senat na rodovia Augusto Montenegro, instituição que organiza a Romaria. Para nós é a renovação da fé da classe motorizada no santo padroeiro dela. Eu acho que é uma procissão que não vai acabar, já tem 98 anos, já atravessa as gerações, já vai a substituição de quem organiza, mas é uma coisa que não pode acabar. O São Cristóvão é que dá força aos condutores, facilitar nosso transporte, facilitar nossas cargas para proteger os motoristas, os condutores e quem são conduzidos. Essa é uma tradição que acontece há quase 100 anos. Iniciou com a união beneficente do Sofest Belém. Atualmente é mantida por rodoviários, taxistas e outras categorias de motoristas que mantêm viva a fé no padroeiro, com muitas histórias de devoção para contar. Há 15 anos fui taxista. Eu voltando de Capanema, dei carona a uma senhora com uma criança no colo e um rapaz, o nome dela Maria e ele José. Uma história que eu não esqueço. Quer dizer, eles andaram comigo. Na atual conjuntura, como está o nosso trânsito, geralmente a gente invoca o nosso protetor. O nosso protetor nos ajuda, a Nossa Senhora também, a intercessão deles chega até o nosso pai maior, o nosso pedido. Tem que ter muita paciência, senão não tem condições. E pedir as bênçãos de São Cristóvão e de Deus? Com certeza, muitas bênçãos, todos os dias do nosso trabalho. É algo que está presente na vida dessa cidade. E a sua imagem ali, na Almirante Barroso, com a Júlia César, é uma expressão um pouco desse cuidado, podemos dizer assim, que este santo tem na intercessão, por tantas realidades daqueles que o tem como patrono. São Cristóvão é tradicionalmente conhecido como padroeiro dos motoristas e também dos barqueiros, por ter ajudado muitos cristãos a fazerem travessias. Conheça um pouco mais sobre esta devoção. A carreata em devoção a São Cristóvão acontece há mais de 90 anos em Belém. Uma tradição mantida pelos motoristas e rodoviários da capital paraense, que deixa viva a fé no santo que ajudou os cristãos. Esse é o testemunho de quem leva essa devoção adiante. Desde molequinho mesmo, eu vou na profissão de São Cristóvão, não só daqui, como a de mosqueiro que tem também. E é gratificante, porque são gerações. E eu já estou levando também o meu filho para seguir essa geração de apoiar e homenagear São Cristóvão. Não existem muitos registros sobre a vida de São Cristóvão, mas escritos antigos revelam um homem alto e com muita força física, capaz de carregar os cristãos de uma margem à outra de um rio. A ação representada pela imagem que carrega nos ombros o menino Jesus. A história nos traz pequenos e poucos relatos, alguns até lendários, que dizem que ele, o homem de Cristo que nasceu lá na Cananeia, e que deu a sua vida pelo Senhor. Podemos dizer que, por conta da própria cultura que se desenvolveu em torno da sua pessoa, é um homem condutor de Cristo, que leva Cristo para onde o próprio Senhor envia e deseja. A devoção a São Cristóvão é universal. Mesmo não havendo uma igreja dedicada a ele em Belém, os devotos lotam a carreata todos os anos. Hoje o mundo inteiro tem uma profunda veneração e devoção a São Cristóvão. Mesmo nos lugares em que ele não tem uma igreja erigida em seu nome, para o seu culto, ali há pessoas que conhecendo a sua importância e a sua devoção, acabam também se colocando sobre os seus cuidados. Por isso, a carreata ou os motoristas buscam sempre em São Cristóvão essa proteção. Eu peço a São Cristóvão, não só para mim, para a minha família, para todos que dirigem, andam de moto, é porque ele tem que nos proteger, gente. E por isso que, gerações em gerações, nós estamos fazendo essa devoção para ele, porque é só ele para proteger. Primeiro Deus, depois ele vem para nos apoiar nesse trânsito louco que se encontra. E agora nós vamos falar de esportes. Quatro atletas paraenses participam neste sábado da disputa de medalhas no Torneio Nacional de Ginástica Artística em Aracaju, em Sergipe. Três na categoria juvenil e uma na categoria adulto. O evento reúne grandes atletas dessa modalidade no país. Hoje acontecem os treinos. A competição inicia amanhã, às 9 horas da manhã. E neste final de semana, será de sol nas praias e balneários do Pará. O último fim de semana do mês de julho será de sol intenso e pouca nebulosidade em praticamente toda a região paraense. O clima é ideal para os veranistas que querem aproveitar o fim das férias. A predominância do céu claro está garantida do norte ao sul do estado. Porém, há possibilidade de chuvas no nordeste. Com o céu parcialmente nublado, especialmente no fim da tarde, é possível que as praias de Salinas, Bragança e até mesmo de Mosqueiro tenham chuvas isoladas. As temperaturas devem variar de 22 a 34 graus em Bragança, Salinas, Outeiro, Mosqueiro e Balneários próximos de Belém. Já no sul do Pará, o calor será intenso, variando de 18 a 37 graus durante o dia. Em cidades como Paragominas, Redenção, Conceição do Araguaia e Marabá. Em Altamira, no Pará, o tempo será de muitas nuvens com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima 35. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo será chuvoso. A temperatura mínima será de 19 e a máxima de 24 graus. Em Rio Branco, na capital do Acre, o tempo também será de muitas nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 26 graus. O Ministério Público Federal, em Rondônia, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus que pede para que a prisão dos cinco indígenas da Reserva Tenharim seja mantida em Porto Velho e não transferida ao presídio de Manaus. A argumentação do documento é de que a mudança inviabiliza o contato dos indígenas com as famílias. O caso será acompanhado pela Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Os cinco indígenas foram presos no dia 30 de janeiro, na rodovia transamazônica, após uma operação da Polícia Federal. Eles são suspeitos do assassinato de três homens em dezembro do ano passado. E o Ministério Público Federal de Rondônia enviou recomendação aos responsáveis por cavalgadas, feiras e exposições agropecuárias do Estado, alertando sobre a proibição de propaganda eleitoral nos eventos. O documento lembra que não são permitidos os pedidos de voto às manifestações negativas e demonstrações de apoio ou de agradecimento público aos candidatos. Os procuradores eleitorais farão fiscalização. O objetivo, segundo o MPF, é assegurar a participação igualitária dos candidatos nas eleições de outubro deste ano. E agora você acompanha a Agenda Cultural. A obra fotográfica de uma jovem americana e a filosofia de Michel Foucault são o ponto de partida para a instalação Um Mundo Onde Foucault Passa a Reclinar a Cabeça, do paraense Ney Ferraz Paiva, que está acontecendo na Galeria Teodoro Braga, no Centur, das 8 até às 18 horas. A exposição vai até o dia 31 deste mês e a entrada é franca. Em um cenário marcado pela conquista do próprio espaço, a perigosa relação entre o bem e o mal surge como tema central do espetáculo Os Mansos da Terra. As apresentações iniciaram ontem e vão até este domingo no Espaço Cultural Sesc Boulevard. A partir das 19 horas, a entrada é franca. O show Igarapé dos Currais reúne canções que retratam a vida cotidiana e cenários da Amazônia, a partir da criação e interpretação originais do compositor parintinense Pedro César Ribeiro. O espetáculo acontece neste sábado, a partir das 17 horas, no Espaço Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca. No nosso bate-papo de hoje, Caroline Guimarães traz o som da guitarrada do Mestre Curica. Sexta-feira é dia de sorrir, dia de se divertir. E eu estou em excelente companhia para garantir essa diversão da sua sexta-feira de casa, na companhia de Mestre Curica, que está aqui ao meu lado. Ele vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho da banda. Existe hoje uma banda que é incrível, toca em todos os lugares e quando toca é para arrastar multidões e fazer todo mundo dançar. É verdade, a gente faz aquilo que o povo gosta. Não adianta você fazer um trabalho só para você mesmo, não, tem de ver o que é o que o povo gosta. É por isso que a minha banda, Mestre Curica e as Guitarradas do Pará, tem esse privilégio. Onde tocar, agradar o povo. E eu procuro fazer aquilo que o povo gosta. Que é guitarradas, cúmbia, carimbó, chorinho, bregas. Agora, como foi que começou essa história da banda, da guitarrada? Olha, a vida do Mestre Curica começou com 16 anos, em 1969, quando eu tocava na banda do meu pai, lá desde 7 anos de idade, que eu tocava bateria. Porque o nome da banda do meu pai, lá em Marituba, na Pedreirinha, era Pau de Angola. É pau cheiroso, né? E depois, com o decorrer dos tempos, 16 anos, eu comecei a tocar banjo. Aí eu recebi um convite do Verequete para fundar o grupo Irapuru, lá em Coraci, na rua 2 de dezembro. E isso em 1969. Em 71, eu tive o privilégio de gravar o primeiro disco de registro em venil de carimbó, no Pará. Foi Mestre Curica e Mestre Verequete. Toquei 34 anos com o Verequete. Em 2003, eu recebi um convite para formar os mestres da guitarrada. Foi o que expandiu no Brasil e no mundo. Eu digo assim, porque você, de 1.410 bandas, ser escolhido em primeiro lugar para representar o Brasil na Copa do Mundo em 2006 na Alemanha, é preciso de uma banda boa. Então, isso me deixa satisfeito. Música Agora, Mestre Curica, ao longo de todos esses anos de carreira, são mais de 1.300 músicas. Músicas que o senhor consegue lembrar e consegue tocar e muita gente já regravou, né? Muitas outras bandas já regravaram. Realmente, eu tive o prazer de... A Lia Sofia agora regravou a Beleza da Noite, né? E outras bandas, a banda nova gravou Pica Pau, Saudade da Minha Terra, Cabelos Compridos. Isso me deixa alegre, né? Vem outros cantores aí que vêm gravando. Às vezes, Mestre Curica, leva essa música. Para mim, não tem distinção, não. É um dom que Deus me deu, então eu tenho que ajudar quem não tem dom. Tem um dom para fazer outra atividade, como tocar, solar. Mas não tem aquele dom de fazer uma música. Aí, com o maior prazer, eu libero, às vezes, a música. Agora, Mestre Curica, tem planos, tem projetos para esse ano ou para o próximo ano já de novos trabalhos? Olha, para o ano, sim. Esse ano, não. Vamos descansar um pouco. Não que não tenha música, tem. Porque 1.338 músicas é só tirando do baú e gravando. Então, a gente vai planejar o projeto da quarta gravação. E, quem sabe, gravar um DVD, um clipe aí no Teatro da Paz, que está à disposição, que já me deram carta branca. Então, a gente vai pensar isso, projetar para sair uma coisa bonita. Mestre Curica, muito obrigada por sua participação aqui no Nazaré Notícias. Eu queria lhe dizer que eu me diverti muito. Eu realmente percebi que o senhor é uma pessoa muito feliz, porque eu estou me sentindo muito feliz nesse bate-papo. e eu queria lhe dizer que o senhor está convidado a participar conosco outras vezes. Olha, eu agradeço à TV Nazaré mais essa oportunidade, abrindo caminho para todos os artistas paraenses. Isso é oportunidade de a gente mostrar nosso trabalho, divulgar o que se passa. Então, eu agradeço de coração. E estou à disposição da TV Nazaré. O que ela precisar do Mestre Curica e banda, eu estou inteiramente à disposição. Mestre Curica, muito obrigada por sua participação. Lembrando que quem, assim como eu, gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje, pode acessar o nosso site, que é www.fundaçãonazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos novamente na segunda-feira. E agora a gente fica com um pouquinho mais de Mestre Curica. Mestre Curica. Tudo foi se acalmando, meu bafo, tu andou, chame a maré. Foi mais um milagre alcançado pela Santa Virgem de Nazaré. Foi mais um milagre alcançado pela Santa Virgem de Nazaré. Foi mais um milagre alcançado pela Santa Virgem de Nazaré. Foi mais um milagre alcançado pela Santa Virgem de Nazaré. Foi mais um milagre alcançado pela Santa Virgem de Nazaré. Foi mais um milagre alcançado pela Santa Virgem de Nazaré. Foi mais um milagre alcançado pela Santa Virgem de Nazaré. Foi mais um milagre alcançado pela Santa Virgem de Nazaré.